E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Realme C35. A dica é sobre como você tirar um print da tela com apenas um botão. Você tem aqui essa opção que é bem interessante. Basta com que você acesse a área que você quer tirar um print. No meu exemplo, vou clicar para cima, vou lá no YouTube. Aqui no YouTube já estou aqui no nosso canal, no Descomplicando.edersonwilliam. Você pode aí já checar se você está inscrito. Se não estiver, se inscreve, ativa o sininho que a sua inscrição ajuda muito aqui o nosso canal. Beleza, chegando aqui eu vou escolher a área que eu quero tirar um print. Por exemplo, é essa tela aqui mesmo. Então eu deixo na tela que eu quero tirar um print. Deixo a tela parada, clico para baixo. E aí nessas opções que eu cliquei para baixo, eu vou clicar mais uma vez. Vou procurar agora, dentre essas opções, esse aqui, captura de tela. Posso clicar uma vez em cima dele. Cliquei, ele vai piscar e já capturou, gerou ali uma telinha. E eu vou daqui a pouco clicar nela para mostrar para vocês que o print já fica lá. Vou descer aqui o conteúdo, acessando aqui mais um pouco para baixo e vou tirar um print de novo. Então para baixo, para baixo de novo. Quando ele expandir todos os aplicativos, eu vou em captura de tela. Clica uma vez, ele vai piscar. Eu posso já clicar aqui em cima e visualizar essa imagem. Estou visualizando o que foi tirado aqui nesse print. Rapidamente posso verificar aqui. Beleza. Se eu quiser por aqui ou se eu sair daqui dessa tela, eu tenho dois aplicativos que vão mostrar os prints. O Fotos. Se eu clicar nele, inclusive é por ele que ele abre como padrão. Ele vai mostrar aqui os screenshots que foram tirados. Aqui está os screenshots. Quando eu vou abrir o app Fotos. Cliquei em Fotos, ele vai me mostrar para mim. Se eu cliquei nessa parte aqui, ele vai trazer os screenshots. Esse aqui é um. Esse aqui é outro. Acabamos de tirar esses prints. E também tem o app Files, o gerenciador de arquivos da Google. Cliquei em Files, ele vai mostrar para mim os prints. Se eu clicar aqui em screenshots, temos eles aqui. Esse que foi um print tirado. E esse outro print também, ele mostra rapidamente esses prints que foram tirados com apenas um botão aqui no smartphone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.